Olá, bom dia. Eu sou Laura Campos e esta é edição das seis do Boletim TBO 90 Segundos com as principais notícias da hora. Mato Grosso vai ter voluntários nos testes de duas vacinas contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o aumento do número de pessoas nos estudos da vacina chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Antes, 9 mil voluntários iriam participar. Agora serão 13 mil e 60 pessoas. Mato Grosso também está entre as 11 unidades federativas que vão receber doses da vacina Jensensilag do grupo Johnson & Johnson. O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, testou positivo para o coronavírus. Ele publicou a informação em seu Instagram e disse que está sendo tratado por médicos do Sistema Único de Saúde. O chefe do executivo afirmou que ainda vem fazendo testes a cada 10 dias por conta do seu trabalho. Após testar o PCR, o político reiterou que está se sentindo bem e isolado em casa. Os familiares também fizeram exames, mas os resultados ainda não saíram. O monumento mais famoso de Paris, a Torre Eiffel, foi esvaziada esta semana. A medida foi necessária depois da polícia receber uma ligação anônima sobre uma ameaça de bomba no local. Por precaução, as autoridades retiraram os visitantes e isolaram o perímetro de segurança. A torre já foi fechada em outras situações, como ameaças de suicídios e até greves trabalhistas. As investigações sobre a existência de explosivos ainda estão em andamento. Eu sou Laura Campos e essas foram as principais notícias da hora para o Boletim 90 Segundos.